As mulheres, especialmente, precisam saber aquilo que contribui para evitar o câncer de mama. A nutrição, alimentos, evitar gordura em excesso no corpo, fazer exercício físico. Segundo ponto, é preciso ter um acompanhamento profissional, fazer exame periódico, para saber se existe ali um câncer que a pessoa pode não ter descoberto. Terceiro, a mulher também tem condições de fazer o seu próprio autoexame. Pode fazer a palpação da sua mama. Na dúvida, procure o profissional sempre. Isso não dispensa exames periódicos, por exemplo, numa unidade básica de saúde. Finalmente, se for diagnosticado um câncer, que seja diagnosticado esse câncer de mama o mais cedo possível, porque isso implica num tratamento precoce, mais cedo, e, portanto, vai salvar a vida das mulheres que, porventura, vierem a ter o câncer de mama. Portanto, vamos todos nos empenhar nesta campanha do Outubro Rosa. Quero chamar a atenção das mulheres brasileiras, e não só das mulheres, dos homens, dos filhos, de toda a família, para esse mês, que é o mês que é o Outubro Rosa. Fazemos um alerta em relação ao câncer de colo de útero e de mama, que, infelizmente, segundo dados, perdemos mais de 60 mil mulheres por ano, devido principalmente a esses dois tipos de câncer, que se diagnosticado no início e tratado, poderíamos salvar mais de 90% dessas vidas, dessas mães de famílias, estaríamos todos sem ter essas perdas, que são irreparáveis para a sociedade e para cada família. E nós sabemos, infelizmente, que a mamografia, por exemplo, somente 22% dos municípios do Brasil, aproximadamente, possuem esse tipo de aparelho, que faz com que tenham filas de mulheres aguardando para um exame muito importante, como também o preventivo do colo de útero. Nós temos que chamar a atenção, sabemos as dificuldades do acesso aos exames, mas peço a todos vocês, homens, importante também, que amam as suas mulheres, seus filhos, a estar incentivando as suas parceiras, suas mães, suas tias, a fazerem o exame, a mamografia, quando indicado, o exame de CCO, que é a rotina de prevenção para o câncer de colo de útero. É muito importante essa atitude, podemos salvar muitas vidas.